Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom, amigos, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 19 da história de Maury e Marashili. Eu espero muito aí que vocês estejam gostando, tá bom? Gente, eu tô sentindo um calor que eu tô custando ficar aqui na sala pra gravar o vídeo pra vocês, tá bom? Mas com Deus nós vamos, não é mesmo? Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo! Tira as mãos da arma. Pra onde tava indo? Tem explosivos ali dentro? Onde eles estão? Eu não sei. Então você não sabe por que isso tá acontecendo com você. Fala agora, senão eu jogo você. Não! Para! Um homem bomba entre os reféns. Tá tudo bem? E aqui? Nevisate, tenho umas notícias. O explosivo é um homem bomba. Ele tá entre os reféns. Como é que é, Nevisate? E ela nos ajuda. Ainda não encontraram o atirador. Quero sair daqui. O que vai adiantar morrer desse jeito? Leandro, o que você tá falando? Vou sair. A Mahur vai morrer se eu não for. Não vou deixar você morrer. Se ele não for, a Mahur morre. Me deixa pelo menos salvar a Mahur. Você não pode ir. Se afasta. Se não, eu vou me matar. O Marashili também tá lá com ela. Se pudessem resolver, o Marashili não teria ligado. Se afastem! Leandro! Como é que a gente tá? Tá aí eu pensando aqui, né? Que burrice desse homem. Por quê? Ganhar dinheiro ele não vai. Porque se você tá com uma bomba na barriga, na hora que ele explodir, ele vai morrer junto com as outras pessoas, né? O que esse homem tá sabendo da vida, gente? Que burrice é essa? Fica com a gente, tá? Até quando a gente vai ter que ficar aqui? Eu não sei. Tem alguém aqui que você não conhece? Tem. Nunca vi aquele homem. Aquele cara de casaco cinza. Espera aqui. A polícia ainda não chegou? Ninguém chegou ainda. Você tá cercado. Ninguém vai a lugar nenhum. O William saiu, Marashili. Foi se entregar. Salva o William. Eu imploro que salve ele, mano. Ele fez todos os NG refém. O que que houve? A gente tem que sair daqui. Mãos ao alto. Largue a arma. Mandei você se entregar. Ele não fez nada. Não é o que estão pensando. Larga a arma. Vamos conversar. Se me prenderem, nunca mais vai ver seu irmão. Ninguém se mexe ou eu. Atiro na cabeça dela. Mas... Fica atrás, por... Não tô brincando. Eu vou atirar. O que que você tá fazendo? Se quer ver seu irmão, é o único jeito. Ninguém vai atirar. Vou atirar. Saiam da frente que eu vou embora com ela agora. Ele não me machucaria. Por favor, abaixem as armas. Acha que eles vão acreditar? Se atirarem, não vai mais ver seu irmão. Não quero que aconteça nada com você. Narasli, solta ela e a arma. Como se fosse passe assim. Se fosse um verdadeiro bandido, a polícia. Ah, pulando. Solta ela e a arma. O bandido ia lá, soltava. E o bandido ia ser preso. Ah, não, viu? Tem hora que polícia é foda, não é mesmo? Eu vou sair daqui e vou levar a moça comigo. Vou atirar, hein? Saiam da frente. Vocês que sabem. Três. Tá tudo bem. Abaixem as armas. Se tentarem vir atrás da gente, mata a sua mulher. Tá bom. Vamos fazer como você quer. Saiam da frente. Todo mundo parado, hein? Vamos atrás dele. Onde ele tá, né? Tipo, como é que eu vou saber, pai? Ainda estão atrás da gente. Nevisate, a polícia tá atrás da gente. Preciso encontrar o Ilhan. Preciso que me encontre e leve a Marrur com você. Cuidado, eles bloquearam a rua. Vamos falar com eles. Tarde demais pra isso. Estão chegando perto? Estão. Estás rápido. Eles passaram. É o meu pai. Filha, você tá bem? Eu tô bem, mas a polícia tá atrás da gente. Tá tudo bem. O Maraschili tá comigo. Bem? O Maraschili tá com ela. Ela tá segura. Eu tiro o chapéu pro Maraschili, gente. Ele passa no meio da polícia. Ele ameaça a Maur pra fingir pra polícia. A polícia vai, corre atrás dele. Ele ainda consegue escapar da polícia, gente. O cara é um ninja. O que a gente vai fazer? O Nevisate vem te buscar. Eu vou buscar o Ilhan. Maraschili, quem são eles? Depois eles vão te explicar. Eu tenho que encontrar o Ilhan. O Nevisate vem te buscar. Se esconde bem. Não fica por aqui. Pode deixar. Quando é que foi isso? Foi a meia hora. Ele fez a Marrur de refém mesmo? Ela tava em perigo. Vou cuidar disso. Ele é muito maluco. Ilhan. Enfim, você veio. Solta a minha irmã. Que tipo de idiota você é? O Maraschili salvou a sua irmã? Então eu vim à toa? Não. Nós vamos acertar as contas. Entra, cunhada. Que cunhada? O quê? Peço desculpas. Comandante, a cunhada Marrur tá comigo. Eu tava com medo. Agora eles podem estar atrás da gente. Posso compensar. Diga suas últimas palavras. Eu acho que o Ilhan devia ter esperado mais um pouquinho, né, gente? Se ele tivesse atrasado um pouquinho, o Maraschili já ia chegar, né? Mas não. Ele quer ser o homão, quer ir lá e resolver tudo. Só quero ver no que vai dar. Está vivo. Não me interessa muito. A minha vida já acabou. Chantagem emocional? Não é. Me mata. Como você quiser. O que tá acontecendo? Parado aí! Ilhan, cadê você? Eu tô aqui, Maraschili. Solta a arma. Senão o Ilhan morre. Acaba com ele. Preciso levar você vivo. Larga a sua arma. E o que é que eu vou ganhar com isso? Larga a arma. Vai chorar sobre o catáter do Ilhan. Corre! Matou ele? Não, ele fugiu. O Ilhan, às vezes, tem hora que ele me dá nos nervos. Ele acha que é fácil matar uma pessoa assim. E ele, por que ele não correu atraso pra ajudar o Maraschili? Não, ele ficou lá dentro. Chegou o Maraschili, matou ele. Não é fácil assim, não, minha filha. Aja essa bunda sua também, uai. Você tá bem? Será que sim? Obrigado, Maraschili. Eu tô te devendo mais uma. Eu vou procurar com o Sadiq e você procura lá embaixo. O Guz! Você viu o Guz? Ele não tá na casa. Eu vou ver lá nos fundos. Ele, Maraschili, teve que atirar. Me envolvi num incidente. Eu vim aqui me entregar. Porque ele pegou você como refém. Ele precisava ir pra algum lugar. Eu que dei a ideia. Sadiq, ela encontrou ele. O seu pai tá bem. O seu pai participou de uma licitação. Acontece nada com ele. Não vai, não. Eu tenho a dó desse menino, né? Porque criança que tá crescendo numa família mentirosa. Que ainda por cima se envolve em várias coisas. Ele vai crescendo de que forma, né, gente? Vendo isso tudo. Acaba que ele vai crescer. Ele vai pro caminho errado, né? Vamos voltar pra casa agora. Como o Savas se envolveu com essa família? Isso eu não sei. Ele quer se vingar pelo homem. Ele não faz ideia. Todo mundo tem segredos. Nós informaremos ao senhor. Maraschili, a Mahur tá aqui. Ela tá depondo. Sem controle há tempo, né? Vamos. O senhor J. Lau se entregou. Estávamos te procurando. Ele salvou a nossa vida. Vamos checar o que aconteceu primeiro. Podemos conversar um minuto? Por que tem repórteres aqui? Tudo que a gente precisava. Do que ele tá falando? Depois a gente conversa. Para! Sai daqui! Sai daqui! Imprensa é um caminho sem volta mesmo, né, gente? Eles viram um pé de bico ali no instantinho, está ali. E eles não importam se tá desfazendo eles. Se tá mandando eles tomar banho, sair da frente. Não. Esquece saber do assunto, enquanto que não saber tá mesmo, não sai da frente, né? Senhorita, Mahur! Ilian? Graças a lá, você também. O que esses homens querem? Falando sobre isso depois. A senhorita tá aparecendo no noticiário. Liga a TV, Dussad. A bomba foi desativada na cena do crime. Eu estraguei tudo. O que que tá acontecendo? Nós só perdemos tudo. Não tenho a menor ideia do que pensar de você. A hora você salva todo mundo. Afinal, você é amigo ou inimigo. Eu sou o que sou. Vivem se metendo em problema. Como vamos transilibrar daqueles homens? Eu virei um traficante de drogas. Drogas? Do que você tá falando? A nossa família tá amulicada. Ela tem razão. Não dá pra voltar atrás. Tem alguma coisa que eu possa fazer. Você salvou a minha filha e o meu filho. Se o senhor precisar, pode contar comigo. Passa um tempo aqui. Única pessoa em quem posso confiar. O Marathe ainda tá no meio dessa família aí, gente. Pra descobrir quem que é o verdadeiro, né? Ladrão dessa família. Que ele já sabe que é o Unicat. Só que a ex-mulha dele ainda tá mandando ele ficar aí pra descobrir mais coisas. Porque senão ele já tinha metido o pé, né, gente? Ele queria só a Mahur. É o fim. Agora tá nas mãos de ela. Eu já imagino... Essa é a primeira fala de um romance. E você ainda debocha de mim. É melhor eu ir. Pra onde? Vou ficar por aí. Eu dei os meus primeiros passos nessa casa. Meus amigos na escola falavam que eu tinha muita sorte. Mas um dia eu acordei, minha mãe tinha morrido. A minha infância acabou naquele dia. Que ela descansa em paz. E você, onde cresceu? Não foi num lugar como esse. A única coisa que a Mahur e o Marathe tem de diferente são as histórias de vida, né? E ela é rica e ele é pobre. Porque de resto, gente, eles têm tudo a ver, não é mesmo? Não podíamos ser crianças lá. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos. E eu mal tenho onde cair morto. Você me visitaria se eu fosse presa? Não vai acontecer nada com você. Foi um homem tentando me explodir. Aquilo foi bem ruim. Quando você olha pra mim, os seus olhos me lembram o oceano. Eu não vou beijar você. Eu só queria tocar no seu rosto. Você não tivesse esse bigode. Ia me apaixonar. Não seria eu. Você seria só meu. Amar não é possuir. É se entregar. É, o Marathe realmente está complicado, né, gente? Porque ele não quer que a Mahur beija ele. Ela vai beijar o que? Árvore, então? Eu já não sei mais nem o que fazer, viu? Marathe está complicado. Eu tenho que transportar as drogas e desaparecer. A polícia está atrás de você. Arruma um avião. Vamos transportar. Você pode ferrar todo mundo. Senão eles vão me matar. Pago o dobro. Prepara tudo pra amanhã. Você vai embora sem matar o Marathe? Eu sei lá onde aquele desgraçado se fiou. Vou acertar as contas com ele e eu vou embora. Você vai embora? Vou. Não vão atrás de você? Talvez. Não está com medo? Sentir medo não ajuda em nada. Eu estou com medo. Você está bem segura aqui. Toma cuidado. Até mais. Até mais. Eu não tenho como agradecer, Marathe. Pelo que há inimigos escondidos em todos os lados. Mas a você ninguém engana. O senhor falou uma verdade. Tenha um bom faro. Cachorros têm faro aguçado. Eu vou mais pra um lobo. Quando os lobos farejam a presa, eles vão pra cima dela. Eu vi os lobos destroçarem um serro. Bem, por que estamos falando disso? Não tem cheiro de sangue no ar. Era pra ser deles. Lobo sempre pega animais desgarrados. Quem será que vai pegar? Quem é inteligente? Sabe a hora de ser idiota. Bom dia. Igualmente. A gente se vê logo. A gente se vê. Ai, Nica, você acha que o Marathe é bobo, né? Ele já sabe direitinho o que você é e como vai te pegar, meu filho. Você que não sabe como pegar ele, que você tá muito bobinho assim. Tá só armando planos. E ele já tá armando e já sabe direitinho como te pegar. Você que aguarde. Foi muito difícil te tirar da delegacia. Colocar uma arma na cabeça da Mahur, uma ideia brilhante. Como podemos resolver isso? Não tem mesmo como salvar a empresa? A empresa também está com muitos problemas. Já sei o que a gente vai fazer. Sentado aqui, esperando a polícia vir buscar a gente. Eu vou resolver tudo. Foi uma armação pro William. Quem acreditaria? E agora, William? Eu não sei. Não temos muito tempo. Deixaram o homem na porta? Se um policial disfarçado aparecer, matem-me. Ninguém vai nos encontrar. Ótimo. Não temos muito tempo. Como é que tá, Zélius? Está bem. Quando é que eu vou poder vê-la? Quando você quiser. Como os Turel estão? A história vazou. Estão com medo. Precisão de proteção. O Brasil é inocente. A Mahur. O único culpado é o Necate. Podemos prender o Necate hoje? Temos que soltá-lo depois. Dá um beijo na Zélius por mim. Onde você vai ficar? Você me verá. Eu vejo a hora de ver o Necate sendo preso e tá lá atrás das grades só pra ele aprender sobre esse negócio de vingança. Que pra ele não vai adiantar nada, gente. Porque o lugar dele é atrás das grades, viu? Tá bom. Acho que é sobre os eventos de ontem. A polícia está a caminho. Eles vão nos prender? Só vão fazer algumas perguntas. Eu devia ter visto. Coloquei um fardo muito pesado sobre você. Eu queria ajudar a empresa. Eu vou resolver isso. Não consegue pensar em mais nada numa hora dessas, não? Algum problema? Só você olhar pro Ilhan. Eles fizeram um acordo. Por que você acordou tão cedo? Ele tá de bom humor hoje. Vocês é que tão sempre sofrendo aí. Senhor Aziz, a polícia ia falar com o senhor. Polícia turca. Veio nos salvar. Fiquem calmos. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Pensando na Maru. Vê se cala a boca. Diz a vó, vai te fazer muito bem. Teria pesadelos. É óbvio que ama a moça. Fala pra ela. Deixa de ser orgulhoso. De vez. Eu te enganei. Olha, Marashly. No começo podia ser até difícil. Ela podia não entender, né? Mas eu acho que seria muito melhor você contar a verdade pra ela. Porque assim ela já fica sabendo, né? Com o que você mexe. E não fica te fazendo tanta pergunta que ela tem dúvida. A Maru ficaria arrasada. Ela me ama. E eu também amo. Devo fazê-la sofrer ainda mais? Eu nunca vou contar a verdade pra ela. Não, fica bravo. Tô bravo comigo mesmo. Acho que eu devia me matar, isso sim. Eu devia enfiar uma faca no meu peito, arrancar meu coração e entregar pra ela. O que você acha, Nevisate? É só a tristeza falando. Não pode ser. Por que é que eles estão atrás da minha filha? Porque você é alvo deles. Eu sou o responsável. Empresa familiar comandada pelo senhor Ilhan. E mandaram um homem bomba. De lá o cão. O meu segurança. De quem ele te protegia? Minha filha estava sendo assediada por um louco. As pessoas para quem você trabalha podem estar ligadas a terroristas. Só fui segurança da moça por um tempo. Você é um veterano, né? Eu sou sim. Por que descobrir? Sinceramente, esses deboches que o Nicate fica fazendo por trás, por costas. Gente, isso aí já tá me estressando de uma tal forma. E eu fico bobo de ver que ninguém daquela casa percebe o que é o Nicate, gente. Ele sempre tá achando que ele é só um bêbado, gente. Os quietos são piores. O que faremos agora? A gente vai ter problema, Nevisat. Vai, o que vamos fazer? Estão só nos testando. Chega, irmão, por favor. Como você pode assinar um acordo sem ler antes? Vamos pra cadeia. Nunca mais vamos ser respeitados. Aziz, não tem nenhum jeito. Bem, nós vamos embora. Começar tudo do zero. Tem Suíça. Quando? Hoje à noite. Tenho os meus compromissos aqui. Eu não vou. Vale a pena ficar aqui e sofrer? Você tem certeza? Nós lá temos opção? Deixar tudo pra trás? Temos que nos conformar com isso. Não somos mais aquela família Turel poderosa. Savas conseguiu o que queria. Foi vingança do Savas ou burrice do William. Então você decidiu fugir de tudo? Decidi. Não podemos agir por impulso. Será que vão nos esquecer se formos embora? Pelo menos estaremos em segurança. Vamos ser fugitivos. Arrumo novas identidades. Eu vou resolver tudo. Eu confio em você. Por que você esconde as coisas de mim? Chega desse assunto. Eu só quero ver até onde a Firuzão vai chegar, né, gente? Porque ela não ama o Aziz, gente. Ela tá com ele por conta de dinheiro. Mas agora, como eles estão ficando pobres, né? Ou não, né? Porque eles estão falando que tem dinheiro em bancos de outros países. Por isso que ela ainda tá com ele, né? Mas eu quero ver até quando. Bom dia. Pessoa famosa e nem sabia. Por que a exposição foi o alvo? Dorita Marrur também. Nós estamos bem. Por que a exposição foi o alvo? Na verdade, eu não posso falar muito agora. Agora o pai quer ir embora. Pra onde? Suíça. Um lugar muito chato. Guerra. Assassinato. Senhorita Marrur. Eu sei que vocês estão aqui desde ontem. Está tudo bem. Senhorita, quem te salvou? Não posso falar muito agora. Tenho que encontrar aí, Lau. Alô? Vamos acertar as contas antes da minha partida. Vou aparecer na sua frente quando você menos esperar. Ninguém é capaz de me assustar. Muito menos você. Ele vai fugir. Mara, Ashley é foda mesmo, viu? Ó, o homem não tem medo de nada, gente. Se ele não tem medo de bandido, ele não tem medo de armas. O que esse homem vai ter medo, gente? Ah, assim é bom demais, não é? O homem não tem medo de nada, uai. Podem ir, mas eu não vou. Se você não for, nós não vamos. Marrur, colabore. Isso, Marrur. Vai ficar tudo bem. Eu tenho meu trabalho. Não posso deixar tudo pra trás. A coisa mais importante aqui é o Mara, Ashley. Ou vamos todos ou ninguém vai. Não abandona sua família. Aziz, o dinheiro é suficiente? Tem mais nos bancos suíços. Você tem dinheiro aqui? Eu tenho. Mentira. De onde veio tudo isso? Fiz um acordo com os caras. É um pagamento adiantado. Tem pelo menos dois milhões de dólares. Agora nós temos dinheiro de drogas. Vocês me obrigaram a aceitar. Cala a boca! Aziz, o que está fazendo? Se a polícia rastrear o dinheiro, vamos embora. A primeira vez que eu vejo uma pessoa na minha vida que é amando dinheiro. Dinheiro é importante? Sim. Mas eu vou te falar. Só se a pessoa estiver louco pra queimar dinheiro, né, gente? Mas é um dinheiro sujo que pode ser rastreável pela polícia? O mais certo foi isso mesmo que o Aziz fez. Queimar. O Beirão vai fugir. Descobriu o paradeiro dele? Quase. O que é isso? Minhas malas. Minhas roupas. Isso. Sapatos. Você vai levar isso? Paguei três mil dólares neles. Prefiro passar dez anos na prisão do que deixar eles aqui. Nós vamos pra Suíça. Você não. Por que você não dá uma nova chance pra nós? Vamos nos divorciar assim que chegarmos lá. Isso é abuso psicológico. Você me traiu com o meu melhor amigo. Vamos ao divórcio. Encostar mais um dedo em mim. Conto tudo pra polícia. Alô, Marashley. Onde você está? Vou aparecer. Surpresa. Pela sua voz, você está por perto. Eu estou mais perto do que você imagina. Você é louco de vir aqui sozinho? Sou muito mais do que você imagina. É óbvio que você não é um homem comum, seu covarde. Vamos embora. Tá bom. Eu sabia que você trabalhava pro governo. Uai, o Beirão, você não é muito machão? Vai, meu filho, faz alguma coisa. Tenta, saiu aí. Ah, não, mas eu esqueci, né? Você é muito homão só por telefone. Porque pessoalmente você é bruto, um frouxo, né? Marashley vai acabar com a sua raça, meu filho. Glória a Deus. Pro chão. Agora. Coloca as mãos na cabeça. Levem ele. Vou participar do interrogatório. E como o Surel está? Não sabem o que fazer. Só falta o Nekat. Vou descobrir tudo. O Aziz pediu ajuda? Sim. Agora que a ameaça do Beirão foi contida, eles vão ficar bem aliviados. Você já pode ir embora. O Marashley? Tem alguma coisa estranha com ele. Ele nunca abre o coração pra mim. Às vezes ele é o homem mais gentil do mundo. Interessante. Se eu for embora, nunca mais vou ver ele. O que que eu faço? A única coisa que importa é a sua segurança. Nem vai dar pra eu me despedir dele. Vai se despedir? O papai não me deixa sair. Nekat é o seu cúmplice. Você me ajudaria a fugir? Vou te ajudar. O que eu faria em outro país? Algum lugar pra você. Fugir. Como assim? Sentiu sua falta. A Maury sempre boazinha e fofa pro lado dele, né, gente? Mas ele também quer ser fofo pro lado dela. Só que ele não consegue, gente. Porque ele vai se afastando por conta do serviço dele. Então, ele não pode ser muito fofo com ela. Porque senão ele não vai aguentar ficar muito longe dela. Vamos entrar. Posso passar a noite aqui? O senhor Aziz sabe disso? Ninguém sabe de nada. Pode entrar. Tá tudo bem com você? Eu não sei como responder. Eu fiz alguma coisa? Nada. Eu preciso te contar uma coisa. Fala. Amanhã eu... Amanhã você... Quero acordar com você amanhã de manhã. E nunca mais quero ficar longe de você. Eu fico triste ouvindo você falar assim. Porque eu tenho o mesmo sentimento por você. Por que você sempre esconde o que tá pensando? Eu queria ir pra bem longe com você. Tem alguma coisa aí pra beber? Posso fazer um chá? Chá, não. Eu já volto. O que vamos fazer sozinhos nessa casa enorme? Se tiver casa. Vamos embora? O senhor Aziz disse que vai arrumar um lugar pra gente se ele vender a casa. O senhor Nekati também vai? Já disse que não sei. Não perguntei quem vai e quem fica. Eles vivem se metendo em problema. Tudo que tá acontecendo é culpa do Savas. Aquele bastardo, erva daninha. Só porque o pai dele passou por certas coisas? Aconteceu alguma coisa? Vamos falar só de coisa boa. Tá bom. Coloca uma música. Lembro dessa música. Quando eu entrei na loja. É verdade. Tava resmungando. Achei que você achou de mim quando me viu pela primeira vez. Aquela não foi a primeira vez. Eu já tinha visto você tirando fotos. Agora vai ser aquele momento íntimo ali, gente. Entre os dois, né? Que agora vamos falar do passado, né? O que um achou do outro. E assim o papo vai ficando bom. Que nós podemos até pegar uma xícara de café, não é mesmo? Você ilumina tudo. Eu pensei que era um anjo. Às vezes eu ficava esperando você passar. E por que você foi tão grosso comigo na loja naquele dia? Eu tava tentando paquerar você. Não deu muito certo, não é? Você é um ótimo paquerador, hein? Eu sou desse jeito. Por sorte, eu salvei a sua vida naquele dia. E? Primeira vez que eu vejo alguém espiando uma sala vazia. O que houve com você? Tô triste. Você vai embora. Eu não vou embora. Você não vai. Nunca. A senhora Firuzã falou da Suíça. Eu decido quem vai embora. E quem fica. Eu preciso ficar sozinho. Coitada dessa menina, né, gente? Uma florzinha tão delicada dessa. Tá iludida no Nikat, gente. Sendo que esse Nikat é bom de um bosta. Que ele tá só usando ela pra poder fazer algumas vinganças, né, gente? E ela tá doidinha ali com ele. Ela tá caindo no papo dele, não é mesmo? Gente, e o papinho entre a Maury e o Marach. Gente, gente. Mas esse papinho tava bom, hein? Mas no próximo vídeo, eu espero que ainda tem mais papo entre os dois pra me trazer aqui pra vocês, tá bom? E o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo. Espero muito aí que vocês tenham gostado, tá bom? Eu peço desculpa a vocês, gente, da demora. Mas amanhã, gente, eu prometo a vocês que vai ter outro vídeo aqui no canal de Maury e Marach, tá bom? Pra compensar vocês. Então, gente, um super abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!